Essa música é uma música mais linda que eu cantei, é do meu irmão Camusoneto, se chama Bacana. Eu gravei numa banda chamada Oxente Music, essa banda foi, acho que se não me engano, no BMG Ariola, que fez, eu cantei nessa banda, essa música e mais umas três músicas. E quem cantou comigo foi a Joelma Rios, a minha querida Joelma, a minha amiga Joelma. A Joelma Rios, com aquela voz linda dela, deixou a música uma maravilha. E como eu falei, é do Bergão Camusoneto, e a primeira vez que foi gravado foi por mim e a Joelma Rios, Rafael Júnior e Joelma Rios, depois foi por Frank Aguiar, né, e depois com a Gretchen. Se tiver gravada aí outras, eu não sei muito bem. Ela é muito mais Assim Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te... A Joelma Rios, cantando, né? O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que se olhar no espelho Tem que mudar seu visual Meu pai, é mentira bacana Se você não me engana Você vai se dar mal Tire esse seu bermudão Tire esse seu camisão E deixe de arrastar a janela Tire esse seu poné E vamos dar um rolê E vamos dar um baile na galera E eu entre Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo E antes do espelho Vou me produzir Eu vou virar um galã Seu pai será meu fã Pelo menos Não vai me ir E o que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama E com você Quero ser feliz Se quer me namorar, vou te dizer A parte linda da Joelma Rios Tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que se olhar no espelho E mudar seu visual Meu pai, é mentira bacana Se você não me engana Você vai se dar mal Tire esse seu bermudão Tire esse seu camisão E deixe de arrastar a janela Tire esse seu rolê E vamos dar um rolê E vamos dar Vai na galera Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo Diante do espelho Vou me produzir Eu vou virar um galã Seu pai será meu fã Pelo menos Não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama E com você Eu quero ser meu filho Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar